Fala aí pessoas, tudo certo? Eu sou o Axion e estou aqui de volta para um novo tipo de vídeo bem do diferenciado E não, eu não estou jogando, eu estou meio que narrando sobre a gameplay de algum dos meus últimos vídeos aí Que eu vou pegar aleatoriamente, porque esse vídeo aqui é de notícia Eu vou experimentar esse formato aqui, ver se vocês gostam E aí de repente eu começo a trazer outras notícias sobre MCP, Bedrock Edition, Minecraft de maneira geral, enfim Eu meio que já fiz algo mais ou menos parecido durante o especial de 300, onde eu reservei um espacinho lá dentro para passar duas notícias para vocês Só que dessa vez é uma notícia realmente bastante importante que saiu aí antes de ontem Para você que está assistindo esse vídeo, aqui no meu caso eu estou gravando um dia antes Eu gostaria de ter gravado no dia que saiu, mas acabei não conseguindo Mas enfim gente, qual que é o esquema? No dia 16 do 4, saiu uma notícia lá no site oficial do Minecraft, o minecraft.net Referente ao futuro filme do Minecraft Porque caso você não saiba, sim, vai ter um filme de Minecraft no futuro Só que até agora todas as informações que a gente tinha eram bastante vagas E a gente não conseguia muito bem ter uma ideia de coisas básicas como Qual que vai ser mais ou menos a sinopse Se vai ser com pessoas ou com animação ou tipo, quem vai escrever a história Nesse artigo publicado no dia 16 do 4, a gente recebeu essas e mais algumas outras informações Então vamos trocar aqui para a tela do navegador Porque eu vou ler para vocês esse artigo aqui Ele está totalmente em inglês e eu não vou passar ele no tradutor Porque o tradutor do Google traduz tudo literalmente e aí muita coisa acaba perdendo sentido E o título do artigo é The Minecraft Movie is just around the corner E isso é meio que uma linguagem coloquial que eles utilizaram aqui Que eu não sei dizer exatamente o que significa Mas eu deduzo que seja algo como o filme do Minecraft está logo depois da curva No sentido de dizer que estamos chegando perto dele E aqui no subtítulo ele completa De um bem, bem grande bloco Ou seja, está logo depois da curva, nós estamos chegando perto Só que no caso é uma curva de um bloco bem grande Então não está tão perto assim E aí eles começam o texto fazendo alguns trocadilhos aqui Que honestamente eu não vou tentar explicar para vocês Porque são trocadilhos que só fazem sentido em inglês E vamos pular logo para a parte que interessa Que é isso daqui Hoje estamos felizes de revelar para vocês A data de lançamento do futuro filme do Minecraft E a data é 4 de março de 2022 Aqui está o nome do mês primeiro Mas isso é porque no inglês eles escrevem dessa forma Coloca primeiro o mês e depois o dia A gente aqui, a gente põe o dia primeiro Enfim, 4 de março E depois eles dizem Parece distante? Nós te pedimos para discordar Ou te pedimos para reconsiderar São apenas 1053 dias Ou algo em torno de 34 meses Ou 150 semanas Ou 1 milhão e meio de minutos Não que estejamos contando, é claro E obviamente eles estão sim contando Estão contando até os minutos Os caras estão todos ansiosos para esse filme E eu não posso dizer que eu também não estou E aqui eles soltam outras informações interessantes Olha lá Além disso, fazer um filme em longa metragem e live action É realmente complicado E o que é que isso significa? Se você botar isso daqui no tradutor É uma das coisas que vão perder sentido Porque aqui em live action vai virar algo como Ação ao vivo E não é bem essa a ideia que eles querem passar De algo sendo feito na hora Live action é um termo que eles utilizam Para falar sobre um filme que é gravado com pessoas Ou seja, está confirmado Que o filme do Minecraft vai ser feito com atores de verdade Não vai ser desenho Não vai ser aquelas animações em 3D Tipo Barbie McSteel Nem nada assim Vai ser atores E vai ser um longa metragem Ou seja, vai ser um filme de pelo menos Uma hora e meia E não termina por aí Esse parágrafo aqui, na minha opinião É o mais importante Porque aqui eles dão meio que uma ideia básica Do que é que vai ser esse filme E aí depois de alguns trocadilhos Eles pegam e dizem Que nós vamos contar a você A história de uma garota adolescente E o seu improvável grupo de aventureiros Depois que o malévolo dragão do fim Inicia um caminho de destruição Eles deverão salvar O seu bonito mundo Feito de blocos Ou seja, é basicamente isso Temos que a personagem principal A protagonista vai ser uma garota adolescente Que ela vai ter um grupo de aventureiros Ajudando E o inimigo principal vai ser o Ender Dragon Isso daqui era até bastante previsível Em se tratando de um filme do Minecraft Parece ambicioso Exatamente Aqui eles também dizem que o diretor Bastante talentoso Esse nome aqui Que eu vou dar as honras Para o nosso queridíssimo tradutor Peter Solid É isso aí Peter Solid De Nick and Norris Infinity Playlist Isso daqui É basicamente Esse filme Que é um filme de 2008 Que aqui em português Recebeu o nome Uma Noite de Amor e Música Basicamente uma comédia romântica Eles fazem referência a esse filme Mas depois a gente vai ver Que o Peter Solid Trabalhou em outras coisas também Aqui diz que Ele vai se certificar De que todos permaneçam Em seus lugares certos E que desempenhem Performances Dignas De receber prêmios E aqui eles arrematam Sem pressão E aqui eles também dão Uma outra informação Bastante importante Além disso Nós estamos em parceria Com a Warner Bros Que caso vocês não saibam É basicamente Essa empresa de filmes aqui Que é uma das maiores do mundo Eles são responsáveis Por todos os filmes Da DC Comics Além de Harry Potter Senhor dos Anéis E mais um monte De outras coisas Então assim É um estúdio Muito Muito competente Então a gente pode esperar Um filme com o mínimo De qualidade O que nós estamos querendo dizer É que o filme Está em mãos Muito capazes Isso sem dúvida nenhuma E aqui nos últimos parágrafos Eles colocam Considerando que nós somos Em primeiro lugar Uma equipe de desenvolvimento De jogos Fazer um filme Será algo novo E empolgante E apesar de que O filme Deva ser diferente Do jogo Porque de outra maneira Nós teremos um filme Infinito E em resolução Bastante baixa Uma coisa definitivamente Será a mesma Nós iremos fazer esse filme Assim como Fazemos o jogo Para você Estamos inspirados Em coisas incontáveis Mas em nada Mais Do que as coisas Incríveis Que a nossa comunidade Cria no Minecraft Todos os dias Então pode vir Em suma O filme tem uma data Tem um diretor Tem um Enredo oficial E nós não estamos De maneira nenhuma Contando os dias Para esse evento Monumental 1053 1052 1051 Bom Esse texto aqui Além de bem humorado E cheio de trocadilhos E tal Ele evidencia De forma Bastante explícita Que os desenvolvedores Do Minecraft Estão simplesmente Malucos Por esse filme Eles estão Realmente ansiosos Para caramba E não poderia ser De outra forma Agora para complementar Vamos dar umas Olhadinhas Nas informações Que nós temos aqui Sobre o Peter Solid Obrigado Google Vamos lá É um cara que nasceu Em 76 Nova York Não sei o que E os principais Trabalhos deles São esses aqui Isso é a Filmografia do cara Que vai dirigir O filme do Minecraft A propósito Caso vocês tenham Se perguntando O filme do Minecraft Ele já tem Uma página oficial Aqui no IMDB Que é Um dos maiores Se não O maior Site de filmes Do mundo E aqui já estão Indicados Quem vai escrever O roteiro do filme Basicamente Marcus Persson E o Peter Solid Esse Marcus Persson Vocês devem saber Quem é Na verdade Ele é o pai Do Minecraft O cara que criou Tudo isso O famosíssimo Notch Então nós definitivamente Podemos confiar Nessa história Agora Vamos dar uma olhada No que o famosíssimo Peter Solid Andou fazendo Ele tem aquele filme Que foi mencionado Pelo site do Minecraft Esse daqui Que está com uma nota De 6,7 Aqui no IMDB E o outro filme dele Mais recente Figura aqui Com uma nota De 6,5 Eu não sei Se são números Muito bons Sinceramente Eu espero Que em conjunto Aqui com o Notch Ele consiga Fazer com que O filme do Minecraft Mereça uma nota Maiorzinha Do que esses dois Aqui Além desses dois Ele trabalhou em vários episódios De várias séries E eu sinceramente Não conheço nenhuma Dessas séries Mas Enfim Eles estão pegando Um cara que não é Muito conhecido Não é muito Mainstream Digamos assim Pra provavelmente Tentar Dar uma Revelada Nesse Talento dele Digamos assim A gente já conhece Outras produções Que fizeram isso E acabou dando Bastante certo Então Bem Ser bastante conhecido Não Não exatamente Significa nada E a propósito Esse outro filme dele Aqui Que eu Acabei de abrir Que agora Tem uma notinha Bem melhor Então enfim A notícia É basicamente essa Eu acho que nós Podemos esperar Um bom filme Afinal de contas Aqui na página Do filme No IMDB Ainda diz Que será um filme De ação Aventura Familiar E fantasia Fantasia Bem Tinha que ter Ação e aventura Era basicamente Obrigatório também E familiar Bem Na verdade Eles só botaram Um monte de tags Óbvias Vai ser uma aventura Para toda a família Basicamente Uma história leve E divertida É esse o tipo De coisa que vocês Podem esperar Então enfim Não será muito em breve Eu gostaria Que a gente tivesse Que esperar menos tempo Mas É melhor assim Do que não ter Certo Eu espero que vocês Tenham gostado De saber disso Desse vídeo De notícia E tudo mais Se você tiver curtido Esse formato De vídeo Diferenciado Aqui Que eu nunca fiz Aqui no canal Apoie aí Com o seu like E o seu comentário Se inscreve E ativa o sino Para não perder Os próximos vídeos Dependendo do feedback Desse Eu posso começar A fazer vídeos De notícias Mais frequentes Não Novidades Das betas Mas sim Notícias relacionadas Ao jogo De maneira geral Como isso daqui E bem Por hoje A gente sempre Se vê no próximo vídeo E falou De notícias Transcrição e Legendas Pedro Negri